Bom dia, bom dia! Estamos aí com a Leona, voltando às atividades, à rotina do dia a dia. Fizemos a postagem no Rios, lá no FIDE, sobre casos desafiadores. E dentro dos casos desafiadores, eu atendo muito casos de clínica reprodutiva. No acompanhamento gestacional dessa cadelinha, nas avaliações pré-natais, nós identificamos, através da tutura, uma queixa de secreção vaginal, um corrimento vaginal. Aparentemente não era fétido, mas era uma corturba, um translúcido por turba. E no check-up da avaliação laboratorial, identificamos uma baixa de progesterona. Então, para quem sabe, a progesterona faz a manutenção da gestação e quando ela decai, por algum problema em relação ao corpo inútil formado lá nos ovários, a gente tem que ficar atento em relação ao aborto, às perdas gestacionais. Então, como eu falei que é a Semana das Mães, iríamos abordar assuntos pertinentes à gestação, esse é um dos assuntos. E como já foi falado que a gente ia falar um pouco dos casos desafiadores, então tá aí. Começamos a terça-feira com esse caso incrível. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a diminuição de progesterona na gestação, digite sim. Acabamos de sair de uma cesareana e sobre o caso complicado da semana, já que estaríamos falando sobre cadela gestante, né, estamos aí na semana do Dia das Mães, esse é um caso desafiador. Não é o primeiro, mas é alguns de muitos que a gente finaliza com desfecho feliz, com o nascimento de um feto único, lindo e maravilhoso, através da cesareana. Essa cadela foi diagnosticada no pré-natal com uma baixa de progesterona. E a gente sabe que esse hormônio produzido lá no corpo mútuo dos ovários faz a manutenção da gestação. Essa progesterona, ao decair, pode desencadear o amor de cadela abortando pelo fato da falta da progesterona. A gente consegue remediar fazendo uma suplementação com esse hormônio e vai até o final da gestação suplementando e, obrigatoriamente, a gente faz uma cesareana. E conseguimos, mais uma vez, ter um resultado positivo em relação aos problemas da clínica reprodutiva de cadelas. A literatura fala que até 5 nanogramas a gente consegue manter a gestação. Mas eu não quero pagar para ver. Como ela estava com a progesterona em 13 nanogramas por nesse litro de sangue, ela caiu para 11 e, logo em seguida, caiu novamente e optamos pela suplementação. Com a suplementação, a gente conseguiu atingir 15 nanogramas por nesse litro de sangue e mantemos essa gestação até o final, tendo um lindo feto maravilhoso, nascendo aí, super saudável, com a escala Atgar.